Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área maninho, trazendo aqui mais um vídeo de Free Fire e agora vamos falar aqui a respeito do novo modo caça zumbis dobradinha do mal, beleza? Muita gente também tava tendo dúvida aqui na questão do eventos, tá? No eventos, que é esse evento aqui ó, do dia dos pais, tá? Vou tá falando aqui pra vocês sobre como que você vai tá ativando aí aquela missão é principalmente essa missão aqui, jogar uma partida, mano, muita gente não tá conseguindo aqui não fala galera, mas aqui é uma partida com amigos, beleza? Você tem que jogar uma partida com amigos pra você tá ganhando esses cinco daqui, tá? Beleza? Aqui não tá falando, mas é uma partida com amigos, tá? Beleza? E aí você pode jogar em qualquer modo essa partida com amigos, beleza? O modo zumbi, é esse aqui, ele tá dando, olha só, aqui tem pra você coletar esses prêmios que tem aqui tá? Nessas caixinhas, então você tá jogando aqui o modo fácil, tá? Você vai tá ganhando essa caixinha aqui, tá? Estágios passados, aqui tem estágios, né? O tempo recorde, quantas vezes você jogou a partida nessa daqui e aqui o tempo que você foi mais rápido, digamos assim, pra terminar essa partida, beleza? E aí você ganha essa premiação. A recompensa aqui foi uma caixa dessa aqui, uma skin dessa aqui por 24 horas, dois tokens de ressurgimento, tá? E 50 tokens vício. Já nessa outra aqui no modo normal, você jogando aqui no modo normal, você vai tá ganhando duas caixinhas disso aqui, beleza? A mesma caixinha da primeira, só que duas agora. No modo difícil, se você conseguir completar, você vai ganhar cinco caixinhas, beleza? E aqui, no modo caça zumbi, escândalo, masmorras, ainda não está aberto, pelo menos pra mim ainda não tá. Esse difícil, o dobradinho do mal e o difícil abriram depois que eu abri essas duas, tá? Na dobradinha do mal, que é onde vai ter direto o chefão, nessa aqui você vai tá ganhando somente a arma por três dias, beleza? Você completando uma vez ela. Eu ainda não consegui completar essa aqui, porque eu achei muito, realmente é muito difícil mesmo. Se você não entrar com um squad formado, é mais difícil você conseguir fazer ela. Juntando as moedinhas que você vai ganhando aqui nessas caixinhas, você vai ter aqui um total de moedinhas que tanto ela dropa no final da partida, tá? Como também fazendo aqui essas missões. Juntando essas moedas, você vem aqui nesse carrinho de compras aqui, de supermercado, e você vai poder estar trocando aí pelas skins de armas. A mais top que tem aqui é essa aqui, tá? Que é a Scar, olha só que Scar, ataque zumbi. Ela tem a pontuação de atributo dela é somente para o modo zumbi, beleza? E aqui você vai ter mais dano 15, mais velocidade de tiro, mais velocidade de disparo, tudo isso com essa arma aqui, mano. E olha como ela é bonita, velho. Já essa outra aqui, que é a AK, a AK você consegue pegar ela de primeira. Ela tem dano mais 12, velocidade de tiro e velocidade de disparo. E também tem a M60, né? Que você também pega na caixa... A AK você consegue pegar na caixinha. Essa aqui não, essa aqui você vai pegar comprando também. Que é o dano de mais 9, velocidade de tiro e mais 2. E também tem a M249, né? A Rambão. Com dano de mais 9, velocidade de tiro e velocidade de movimento 1. Então ela vai ficar mais rápida, porque ela é lenta quando você está usando, beleza? E aí eu vou fazer aqui uma partida. Eu vou fazer a face aqui, só para vocês verem. Aqui na partida, galera, é simples, né? Você vem e começa comprando sua arma. Eu vou comprar a AK, porque eu já estou com a skin da AK que dá mais dano. Então eu já vou pegar ela. Vou pegar uns dois kits só. Kit a gente quase nem chega a usar, né? Então de começo você consegue comprar aí uma arma. Tem muita gente, galera, que está jogando com a... Com a... Com a... Com a espada, mano, tá? Com a espada. Porque a espada, ela tira muito dano. Só que a desvantagem dela é que você tem que estar colado, né? Então se o bichinho ficar explodindo perto de você, você vai acabar levando dano. Mas ela dá muito dano mesmo, cara. Eu joguei agora há pouco uma partida com ela. Dá muito dano, tá? Mata um pouco menos, mas dá muito dano. Ó, começa a AK aqui. Ela já está com o tiro bem mais rápido. Desculpa dela. Uma dica que eu dou para a galera que está jogando aqui, Que eu vejo que quase ninguém está usando isso. É você sempre atirar girando, tá? Ó, você vai atirando, guiando para os carinhas. E vai girando. Preciso de um emulador, tá? Porque é mais fácil se você fizer assim, cara. Os bonequinhos não te acertam quando você está girando. Ó, olha o tanto de capa que você vai dando aí. Claro que aí a minha mira não fica bem certinha, né, mano? Pode dar só a capa. Mas, pô, cara, eu tiro mais dano para caramba, assim. E levo pouco dano, gente. Eu quase não morro em partida Porque eu fico fazendo isso aqui. Ficar girando. Ó, nessa partida, eu matei 54, ó. Você vê aí, ó. E olha o dano, 9 mil. Então, por aí você vê que a bichinha está boa. Agora no level 2, Eu ainda vou continuar com essa precisão aqui. Vou diminuir o recurso, tá? Vou pegar agora a katana também. Acho que vai dar para comprar ela. Vai dar. Ó, comprei a katana. Vou pegar uma mini torreta. Vou pegar isso aqui por causa do meu colete. E inalador. Inalador é muito bom. Ajuda pra caramba também. Para a hora que você está correndo, fugindo dos bichos. Você usa o inalador. Ó, vai ter um aqui. Ó como a katana é boa. Tá vendo? Ela tira muito dano, mano. Só que ela é ruim porque se você errar as primeiras katanadas, Você corre o risco de levar dano aqui dos caras. Olha aí, ó. Olha como ela é boa, mano. Para matar os bichinhos. É uma lapaga e o bichinho roda. Homem. Já foi tudinho. E ela por não ter munição, é até melhor, né? Como ela não tem munição. Faltando um. Ó. Deixa eu ver quanto está faltando. Aqui aparece quanto está faltando. Ó, já foi. Estava faltando só um. Beleza. Então passamos aqui. No modo fácil, mano. É a coisa mais simples que tem, mano. É muito bom jogar no modo fácil. Só que você ganha pouco pontos lá, né? Essa é a desvantagem do modo fácil. Você ganha pouco pontos. Agora eu vou aumentar aqui, ó. A armadilha. Eu uso uma arma de contato para carregar. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa que eu posso comprar aqui. Vou comprar mais inalador. E kit. E esse outro aqui também. Beleza. Eu ainda estou com a minha torreta ali. Vou jogar já uma bem aqui, ó. E vem uns zumbi dali. Vem daqui. Então essa daqui fica bem... Bom, é daqui no meio, né? Ó lá. Mas já foi já, ó. Os dali já estão caindo. E aí já foi. Opa, a torreta está atirando. Ó, tem um monte vindo aqui, ó. Vou jogar nesse monte aqui. Nesse grandão aqui. E são mais difíceis de matar. Então eu vou ir direto aqui logo para eles aqui. Ó, o carinha viu que a espada está melhor. E esses daqui que é o difícil. Porque quando ele morre, ele solta essa... Essa fumacinha. E essa fumacinha fica te acertando, mano. Esses daqui também são ruins porque eles empunham os escudos, ó. E aqui eu começo a levar pior já aqui no meio deles. Começando a levar dano. Vou levar umas duas marteladas, mano, para correr. Mas consegui pegar eles. E aí eu vou desmesclando aqui minha habilidade, né? Ficar de hoje na minha vida também. E aí eu vou desmesclando aqui minha habilidade, né? É muito ruim, mano. Essa habilidade. Você tem que ficar clicando sempre. Ó, o zumbi. Esse aqui eu vou ter que ser um tiro, mano. Porque esses bichinhos aqui, eles desplodem. É, vamos poder desplodem. Ele tá ficando dano. Um, eu vou desplodem. Eita porra Aí, aí, vou morrer, vou morrer Corre, corre Ó o inalador agora galera Aí você mete o inalador Mete o inalador e corre Beleza, passamos, bora lá Recuperar a vida Já foi, ó Viu como foi fácil essa daqui galera Aí agora é só voltar aqui pro lobby Vamos ver quantos pontos a gente ganhou Duração 6 minutos e 20 Modo fácil Tá, aqui Aqui quantas eu matei Qual o fumo level Eu matei 113 mano Ó o meu dano 51 mil mano Então tá muito fácil você utilizar a katana Beleza Ó lá Ganhei 100 100 aqui pra Pra upar lá Naquele modo lá que vai upando E ganhei 15 pontinhos só mano E no modo fácil Aquele que eu falei lá pra ir upando É aqui ó Pra você vir aqui nos talentos Beleza Então eu ganhei 200 Eu já tinha mais alguns Agora eu vou avançar esse aqui 200 pra cá Vou aumentar esse outro aqui também 400 esse aqui mano Tô é louco Agora tá tudo mais Ah, esse aqui é 200 O outro aqui no bônus né Esse aqui também Beleza Beleza, ainda tenho Agora eu zerou meus talentos Aí eu tenho que pegar mais talentos Pra upar mais a linha Então esse é o modo galera Tá fácil de jogar Tá muito da hora Tá gostosinho de jogar Comenta se você tá jogando Deixa o seu ID aí Pra gente tá adicionando Eu tava jogando umas partidazinhas aí Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Mapo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o likezão Tamo de volta aí Se inscreve Ativa a notificação Compartilha o vídeo Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E eu fui